Item 16, processo 48.548.53.2012.58, recurso administrativo interposto pela empresa brasileira de transmissão de energia elétrica S.A., em face do AI 166 de 2012 da S.F.E., que aplicou a penalidade de multa decorrente de fiscalização do protograma de execução das obras de construção da linha de transmissão em 230KV, Juína, Prasnorte e demais instalações otorgadas a IBTE, por meio do contrato de concessão 11 de 2008. Diretor Matur, doutor Divaldo Santana. Em 4 e 5 de abril de 2011, a S.F.E. realizou fiscalização das obras de construção das instalações otorgadas a IBTE por meio do contrato de concessão 11 de 2008, tendo constatado o descumprimento dos procedimentos de rede nas subestações de Prasnorte e Juína. Conforme descrito no TN, a IBTE não teria instalado os conjuntos de bancos de baterias com retificadores independentes no sistema de telecomunicação das subestações e as fontes de alimentação em corrente alternada do serviço soliário na subestação Brasnorte, conforme previsto nos itens 792 e 3, sob o módulo 2.3 do procedimento de rede vigente na data da fiscalização. Diante disso, a S.F.E. determinou que a IBTE apresentasse o cronograma para adequação conforme termos de notificação. Observe que o contrato de concessão é de 2008, portanto o leilão foi realizado por aí, a fiscalização é de 2011, muito próximo da época que as instalações entraram em operação. Em 17 de 5 de 2011, a IBTE protocolou carta contendo sua manifestação ao TN. A transmissora apresentou os cronogramas para adequação das instalações, porém, contestou a necessidade de realizar as obras, sob a alegação de que a versão do documento vigente à época do leilão não previa as obrigações que foram consideradas descumpridas pela S.F.E. A manifestação foi complementada por carta, protocolada em 26 de 10 de 2011, na qual a IBTE informou o valor dos investimentos necessários para a adequação à versão vigente do procedimento de rede e solicitou o prazo de execução para até 150 dias após a aprovação dos novos investimentos pela ANEL. Em 31 de 2012, meio de memorando, a S.F.E. solicitou o parecer da Procuradoria a respeito da data que deveria ser considerada para a escolha da versão dos procedimentos de rede a ser aferida nas instalações de transmissão. Além disso, a S.F.E. perguntou à Procuradoria se poderia determinar os agentes à adequação das instalações à versão vigente dos procedimentos de rede. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 79 de 14 de 2 de 2012, concluindo que a S.F.E. deve aplicar a versão dos procedimentos de rede que estiver em vigor na data da fiscalização, pois não existe vinculação entre a data do leilão e a versão dos procedimentos de rede. Além disso, a Procuradoria informou que a S.F.E. tem competência para determinar que todos os agentes executem as melhorias previstas na versão dos procedimentos vigentes na data de fiscalização. Em 25 de 4 de 2012, a S.F.E. informou à IBTE o teor do parecer da Procuradoria, estabelecendo o prazo de 150 dias para o cumprimento da determinação, esclarecendo que as receitas acionais eventualmente necessárias deveriam ser pleiteadas na época da revisão da RAP, conforme previsto na resolução normativa 443 de 2011. Em 12 de 6 de 2012, a IBTE, apesar de contestar o posicionamento da Procuradoria, solitou a revisão do cronograma para cumprimento das determinações, propondo a alteração do prazo para 25 de 1 de 2013. Em 29 de 11, a S.F.E. lavrou a I, aplicando multa de mais de R$ 360 mil, com base no previsto no inciso 16 do artigo 7 da resolução 63 de 2004, correspondente a 1% do faturamento anual da IBTE, em razão do descumprimento das determinações D1, D2 e D4. Em 21 de 2 de 2002, a IBTE protocolou o recurso contra o AI e o cumprimentou em 19 de 2, tendo a S.F.E. mantido a penalidade aplicada. Em 8 de 7, o processo foi a mim distribuído e o relatório. De fato, como já mencionado pelo diretor relator, a Procuradoria emitiu o parecer e se pronunciou no sentido de que a S.F.E. deve aplicar a versão dos procedimentos de rede que estiver em vigor na data da fiscalização. Bom, a multa do Grupo 4 foi aplicada pela S.F.E. em razão do suposto do descumprimento pela IBTE das determinações D1, D2 e D4. Veja que as três determinações, todas começam com apresentar cronograma, apresentar cronograma, apresentar cronograma. Segundo a exposição de motivos do AI, a IBTE indevidamente condicionou a execução das aulas de adequação dos procedimentos de rede, aos procedimentos de rede, ao esclarecimento da respectiva receita, se recusando reiteradamente em cumprir os procedimentos de rede, obrigação prevista no seu contrato de concessão. Em seu recurso, a IBTE alega que apresentou os cronogramas exigidos dentro do prazo determinado, contudo, ao aprofundar o exame da questão e obter as propostas de fornecedores para a redação das adequações exigidas pela ANEL, constatou-se tratar de investimentos relevantes, cuja obrigatoriedade não havia na época do leilão, motivo pelo qual a mesma questionou a S.F.E. se realmente precisaria cumprir aquelas obrigações e como iria ser ressacida pelos investimentos. Após a S.F.E., com apoio da Procuradoria, sanar a dúvida, a empresa solicitou uma adequação dos cronogramas originalmente apresentados para que as adequações pudessem ser realizadas até 25 de 1 de 2013. Conforme documentos apresentados pela IBTE, as adequações foram realizadas dentro do prazo solicitado. Segundo a transmissora, o fato de a S.F.E. ter questionado o posicionamento da Procuradoria demonstra que havia dúvida com relação à obrigatoriedade de cumprir a versão vigente do procedimento de rede, que justifica a aceitação por parte da S.F.E. do pedido de prorrogação do cronograma apresentado após a dúvida ser sanada. As determinações mencionadas anteriormente foram comunicadas à IBTE por meio de TN, entregue à IBTE em 30 de 4 de 2011. A empresa apresentou os cronogramas por meio de carta 141 de 16 de 5 de 2011, protocolado na ANEA no dia seguinte, com somente um dia de atraso em relação ao prazo previsto nas determinações. Em análise dos autos, percebo que a S.F.E. parece confundir as determinações que fez, que é apresentar os cronogramas para as adequações, com as determinações que talvez desejasse ter feito, que é adequar as instalações aos procedimentos de rede vigente. Com base nesse entendimento, a S.F.E. identificou a infração de forma equivocada, considerando que a IBTE descumpriu as determinações contidas no TN, ou somente as cumpriu após a lavatura do AI. Na realidade, quanto às determinações que efetivamente fez, no máximo, a S.F.E. poderia ter alegado o atraso de um dia para a apresentação dos cronogramas, o que não foi feito pela S.F.E. O fato de a IBTE ter contestado a necessidade de realizar a obra por não que não estavam previstas na versão do procedimento de rede vigente da Cotografia e de, antes de conhecer o posicionamento da Procuradoria, ter questionado sobre a aprovação dos investimentos pela ANEL, não representa uma negativa de realizar as adequações, mas tão somente um pedido de esclarecimento. Ademais, as obras foram concluídas, o que minimiza muito quaisquer efeitos que viessem a ser alegados e não o foram, só não tiveram outros efeitos para consumidores, etc. No obstante, investido atrás no encaminhamento do cronograma, entendo que a penalidade deve permanecer, porém, convertendo a multa em advertência. Eu acho que a infração, de fato, foi cometida, mas não a infração que a S.F.E. entendeu que foi cometida. Do exposto do que conta do processo, voto por conhecer no mérito de aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela IBTE, convertendo a multa de R$ 360.415,35 em advertência. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por dar aprovimento, passar o recurso administrativo interposto pela IBTE, convertendo a multa de R$ 360.415,00, aplicado pelo auto de infração 166-2012, S.F.E. E advertência. Também voto para diminuir, para aumentar essa temperatura. É, está muito frio. Quente aqui, né? Está muito frio.